No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como dar um drive com efeito no tênis de mesa. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Antes de eu começar a explicar sobre a parte técnica de como raspar a bola, é importante você saber que você tem que ter uma borracha que ela esteja em boas condições, que tenha pelo menos um pouco de aderência, porque senão fica difícil de você raspar a bola. Outra coisa importante também é que, por exemplo, no caso de pino alto, ele já não pega efeito. Tanto efeito assim como a lisa e o pino curto também, tá? Então, pra se raspar bastante na bola, é necessário que você tenha uma borracha lisa. E dentro das borrachas lisas tem as borrachas que são mais pegajosas, menos pegajosas, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? É importante pelo menos que você tenha uma borracha lisa, que nós chamamos de lisa, que é específica pra você dar drives, pra colocar efeito na bola, curvas na bola, efeitos no saque e drives também. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Eu vou mostrar pra você duas formas de dar drives. Em bolas pra cima, né? Bolas normais, que você tá mais acostumado. E em bolas pra baixo também, que aí nós chamamos de loop drive. O primeiro treino, você pode pedir pro seu parceiro mandar a bola somente num lugar, só pra você aprimorar a técnica, né? Manda ele dar só na sua direita e você vai executando o drive e depois vai melhorando a técnica. É um treino simples, né? Só num lugar pra você realmente melhorar a sua técnica. Como se faz a parte técnica, né? Pra você dar bastante efeito, é importante que você pegue a bolinha na parte de cima dela aqui, ó. Deixa eu pegar a raquete aqui. Pra você poder raspar a bola, vamos supor que a bola vem de lá pra cá e você vem daqui pra lá. É importante que você pegue a bola o mais em cima possível, se o seu objetivo é raspar a bola, dar bastante efeito na bola. Então a primeira coisa é pegar em cima dela aqui, tá? Não muito chapado, mas em cima dela aqui. E aí como a borracha ela tem aderência, ela vai grudar, a bolinha vai grudar na borracha e depois ela vai pegar o efeito. A outra coisa importante também é quando você for dar o drive, né? Não abaixar muito a raquete aqui assim. Como o efeito tá pra cima, né? Vamos supor a bola vem de lá pra cá, o efeito tá pra cima, não há necessidade de você abaixar a raquete, né? Levanta ela assim e procura dar o drive imaginando que a bola vai do segundo andar para o primeiro andar. Assim a sua bola vai mais forte, mais firme. Nunca tente dar um drive de baixo pra cima, né? Sempre de cima pra baixo assim, se puder. Pelo menos imagina que ela vai de cima pra baixo, levanta aqui um pouco a raquete e vai de cima pra baixo assim. Pegando na parte de cima dela, assim ela vai com uma trajetória um pouco mais reta e mais forte aí pro adversário. Outras coisas importantes também é você girar o tronco bem aqui. Você gira bastante, o máximo que você puder pra você fazer esse giro também que vai te ajudar também na potência da bola. Também você tem que usar o antebraço aqui e o punho, mas o punho é um pouquinho só, no caso de bolas pra cima. Você usa mais o antebraço aqui e o giro do tronco aqui. Lembrando que se você estiver a meia posição, um pouquinho afastado, uns dois metros da mesa ou dois metros e meio, dando drive, o movimento naturalmente tem que ser um pouquinho maior, porque a bola está longe do alvo, né? Que é a mesa do adversário. Então quanto mais longe da mesa, maior tem que ser o movimento. Então quando você fizer perto da mesa, faz o movimento mais compacto, né? Seria o backswing, né? Tirar a raquete menos e raspar também do jeito que eu falei agora, que é de cima. Tentar imaginar que a bola está indo de cima pra baixo e também raspando na parte de cima da bola aqui. E também não esquecer de colocar o peso na bola, né? Quando você dá o contato com a bola, na hora que você vai pegar a bola assim, você tem que colocar o peso na bola. Toda hora você coloca o peso na bola e volta pra posição pra dar outro drive em seguida, né? Então vai e volta, dá o drive e depois volta pra posição, tá? Isso quer dizer que você está colocando peso na bola, então além do giro do tronco, além do antebraço, além de raspar a bola, você vai dar mais peso na bola, porque você está colocando o peso seu todo na hora do impacto. Depois que você aprendeu a dar drives só num lugar só, né? Aprender a parte técnica, você pode montar alguns treinos de movimentação de perna ou tempo de reação e usar junto com o drive, né? Por exemplo, uma movimentação back, meio, direita. Back, meio, direita. Por exemplo, você pode usar dando drives de direita. Ou meio, direita, esquerda, meio, esquerda, direita, né? Meio, direita, esquerda, meio, esquerda, direita. Pode usar todos os golpes de direita e você vai fazer a movimentação de perna. Além disso, você faz isso com drives, tá bom? É um pouco mais cansativo, mas é uma forma de você variar ao invés de ficar só fazendo num lugar só. Mas se você quer aprender mais sobre drives de forehand, porque temos drives que ensinei aqui, que vão ser dois, né? O drive de bola com bola pra cima e os com bola pra baixo. Tem vários tipos de drives, né? O drive que faz curva pra direita, o que faz curva pra esquerda também. Então eu quero te apresentar o meu ebook Forhand Drive, Backhand Drive e Bloqueio. Como o nome mesmo diz, além dos drives de direita, ensino drives de back e também a bloquear nesse ebook. Com 104 páginas, 43 links de vídeos, onde mostro como executar os treinos que surgiram em cada técnica ensinada. E tem mais, você tem 30 dias de garantia total. Pode experimentar e se não gostar, por qualquer motivo, devolvo todo o seu dinheiro. Voltando aqui, agora pra te mostrar como se dá drives em bolas com efeito para baixo. Saque com efeito para baixo e peça pro seu parceiro de treino devolver na sua direita com uma cozinhada, né? Com uma cozinhada longa pra treinar e raspar essa bola pra baixo. Ou seja, de baixo pra cima, assim, aquilo que nós chamamos de loop drive. Pra isso, você precisa flexionar os joelhos e na hora do impacto, você estica. Assim, a bola subirá com mais facilidade. O efeito, você vai dar com o antebraço e o punho, que você vai dar o giro na bola, né? Então, na hora do impacto, você vai usar o antebraço aqui e o punho dessa maneira aqui, tá? Tem muita gente que usa o punho dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, eu não recomendo, porque a borracha tá virada pra cima. Na hora do impacto, ela tem que tá virada pra frente ou mais inclinada, né? E depois o finish vai ficar assim. Então, tem gente que usa o movimento assim. Então, eu não recomendo. O movimento, você tem que ser usando o punho dessa forma aqui. Quando você tira a raquete pra trás, você deixa já ela inclinada e a partir daí, você só usa o punho sem mudar o ângulo da raquete. Assim, você vai ter mais precisão e você vai errar menos. Use esses três pontos que falei, que é de suma importância. Vai fazer o seu drive pegar bastante efeito. Quanto mais velocidade tiver o movimento, que seria esse movimento aqui, mais a bola vai girar dificultando o bloqueio do adversário. Mas essa velocidade só vai conseguir com o tempo, fazendo muitas repetições de drives. Depois que executar esse drive, se o adversário for atacante, a bola vai voltar longa e com efeito pra cima. Portanto, logo após o drive, afaste-se da mesa e entre na posição do rali pra tentar continuar atacando e pra finalizar o ponto. Ou seja, você deu loop drive, você sacou, você deu loop drive, depois o adversário vai bloquear. Então você tem que afastar, você afasta, entra na posição do rali e depois faz a troca de direita e esquerda. Aí você vai treinar também drives em bolas pra cima e vai também melhorar o seu reflexo. Porque quando você não sabe onde a bola vem, você faz a troca esquerda e direita, então você vai estar melhorando o seu tempo de reação também. Apresentei aqui somente uma jogada pra aplicação do drive. com efeito em bolas pra baixo. Mas você pode usar sua criatividade e inventar vários treinos a partir de bolas pra baixo, né? Com efeito pra baixo pra você treinar essa técnica que nós conhecemos como loop drive. Se você chegou até aqui, quero te pedir um favor, comente aqui embaixo se você sabe raspar a bola. E compartilhe esse conteúdo se achou que foi útil pra você. Obrigado por hoje e até a próxima.